E ele sentiu fome, a luz se apagou E naquele cara em cima, havia raspas de um ritual As velas acesas, a mesa aberta, as cartas estão postas E longe enxergo o final Um punhal, que pra acordar, todo mal Luz do sol É que você pra mim, é problema seu Alcanço o céu quando penso em mim Põe o véu, enxergo sem fim Validade, se você querendo que eu seja seu Só que você pra mim, é problema seu É problema seu Quando o jogo virar, só te peço pra não fugir Não fugir, não Só pra não fugir Quando o jogo virar Quando o jogo virar Quando o jogo virar Só te peço pra não fugir Não fugir Peço pra não fugir Quando o jogo virar Quando o jogo virar Diz que tudo vai mudar agora Vejo as nuvens abrindo lá fora Relágio com cara, cê não vê a hora E nem coração Nem coração E eu Já perdi e também já venci Hoje tô sorrindo, mas um dia já sofri Ódio e amor na minha vida senti Mas nunca esqueci meu coração Acordei quase agora e já vou sair Tô cheia de problema e dever pra cumprir Eu não quero saber o que pensar de mim Tu não estava aqui na minha fase ruim Neguinho Fala, 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 pensando no fim Não sabe nem metade do que eu vivi E se soubesse eu creio que mesmo assim Não ia entender e sim me reprimir Cuidado, tu sorri por cima e chora por baixo A vida roda, roda em tão pouco prezo Meu sonho se expandindo e ganhando espaço E hoje eu tô aqui fazendo esse escumbrado Não era possível acreditar O que a vida ia fazer de mim Quando achei que tudo ia desmoronar Eu vi a volta e me fortaleci Quando o jogo virar Quando o jogo virar Só te peço pra não fugir Peço pra não fugir Quando o jogo virar Quando o jogo virar Quero minha paz e arte a recompensa Fé nas coisas viva Hoje as folhas caem Nas minhas orações peço que vença Ontem eu resolvi Hoje eu quero mais pro balão subir Peço paz, silêncio pro ouvir Meus iguais, sem medo de altura Foi que eu me joguei Gritei pra assumir os meus rivais Sou simples, homem, este bem Senti que a brisa chegou Escuto voz do além Trazendo frases de amor Vamos me fazer refém Quase nem enxergo essa coisa Explicação pra ninguém, não vou escutar esse calor Eu admito o que sobrevivido Tive duas memórias que trago comigo O que é merecido Já acordei com um grito Lembro das histórias que te esqueci Doooooh Vim pra fazer o que dá na telha Mil fitas fazem nó na sua orelha Oooooooh Sangue e verdade na veia Acredita nas minhas frases Tonteia Quando o jogo virar Só te peço pra não fugir Não fugir Peço pra não fugir Não fugir Quando o jogo virar Quando o jogo virar Quando o jogo virar Só te peço pra não fugir Peço pra não fugir Quando o jogo virar Quando o jogo virar De cordas que guiam tua caminhada Balas de prata não me acertarão Brinde a família, tô longe de casa Volta a jamais, nunca foi opção Corte me, corta, vogais censuradas Já mais que amigo, mais que irmão Segue eu e eu, nessas suas palavras Berramos calado, fugido leão Cordas que guiam tua caminhada Balas de prata não me acertarão Brinde a família, eu tô longe de casa Volta a jamais, nunca foi opção Corte me, corta, vogais censuradas Já mais que amigo, mais que irmão Segue eu e eu, nessas suas palavras Berramos calado, fugido leão Na, 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 na Obrigado.